E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tô aqui em Las Vegas, no quarto de hotel, segunda-feira de manhã, 7 da manhã. Dormi uma hora e meia até agora, mas tô aqui pra passar o resultado pra vocês enquanto tô ao mesmo tempo que eu tô editando os trabalhos que eu fiz de foto, de vídeo, alguns trabalhos fora da arena que eu faço, como já falei nos outros vídeos. E vamos falar como é que foi essa final, né? Terminou mais uma final de times aqui nos Estados Unidos, agora é em 2023. Campeão foi o Texas, como vocês viram. Uma curiosidade só que, dos oito times, o único estado que tem dois times é o Texas, que é o Austin e o Texas. E os dois times se enfrentaram na final. Isso é uma curiosidade, primeira vez, acho que... Quer dizer, o ano passado foi o Nashville e o Arizona, né? Que fizeram a final. Esse ano aqui foi os dois times que é do estado do Texas. Como vocês puderam ver, deixa eu puxar aqui que eu não lembro de cabeça. Mudando pra sábado, os encontros foram... Tô colando aqui, tá? Os encontros foram o Oklahoma contra o Texas. Passou o Texas contra o Oklahoma. O Arizona contra o Kansas. Passou o Arizona. O Missouri enfrentou o campeão, o campeão não, o líder, Austin. Passou o Austin, mas foi um jogo muito disputado. E na disputa, eu ia falar a palavra errada que eu tô falando toda hora. Eu falo refrescagem, é repescagem. E na disputa da última chance com os perdedores, o Missouri passou novamente pra final, pra noite de domingo, né? Pro domingo, pra tarde de domingo. E passou o Missouri. E como o Missouri chegou em último, não tava fazendo uma campanha não muito legal, acabou sendo surpreendente pra todo mundo aqui. Porque é aquele negócio que aconteceu com o Nashville ano passado. Ele chegou em último e acabou sendo o campeão. Então, como a gente começou a ver o Missouri passando, 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 eu falei, o Missouri vai ser campeão. Porque já vimos esse filme antes, como se fala aí, né? Aí, ontem à tarde, domingo, pra quem não sabe, começou o horário, era meia-dia e quarenta e cinco, depois do almoço aqui, pra começar a disputa. E o Missouri enfrentou o melhor do campeonato, o líder até o momento, que é o Austin Gaines. Fez um ótimo jogo. Foi definido no final. Até o Eugênio vai comentar aí na entrevista que eu fiz com ele no final. Ele falou, eu não tinha associado. E ele tava bem ligado nessa parte dos pontos-chave dos times. E ele falou, ó, se o Andrew parar, a chance de eliminar o Austin é grande, de passar pra final, o Missouri. Que o Andrew era o ponto-chave do time. E o Andrew caiu do boi. E isso, lógico, o Austin fez parte dele, os meninos tudo parou, mas... Aí foi o ponto-chave pro Austin e pra final, segundo o Eugênio, e eu acabei pensando e concordei também. O Arizona enfrentou o Texas. O Arizona, que tinha ido pra final o ano passado, contra o Nashville, enfrentou o Texas e foi uma disputa boa também. E acabou que o... os dois que foram pra final foi o Austin e o Texas. E o Arizona, atual vice-campeão, enfrentou na disputa de terceiro e quarto lugar o Missouri. Que até então tava sendo a surpresa do campeonato, porque... Como o Nash foi no ano passado, ele chegou e foi passando, passando, e ninguém acreditando, passando e chegou. Na disputa de terceiro e quarto lugar, o Arizona parou nos quatro, todos os cinco. Luciano fazendo uma excelente montada, Kishan, Vitor Loznak, o Eduardo, o Constante Eduardo, que montou bem também demais. E foi isso. Já na disputa final, foi emocionante a disputa final. E a gente teve os bolão de após que a gente fala, né? Foram sete paradas. Sete paradas na disputa final. Foi bem emocionante das dez montadas. Foram sete paradas. Teve o Ryder também. Mas o campeão foi o Texas. O destaque do Texas foi o João Ricardo. Com a experiência, ele parou em tudo. Ele foi o cara que parou em todos os touros. José Vitor Leme, o Texas já tinha sido campeão. O José não precisava montar. Ele quis montar. Montou, fez 89.35. Uma montada perfeita. Leme foi focada. Ele não vai deixar Las Vegas sem a qualidade. Ele não vai deixar o seu trabalho. E ele não vai deixar o seu trabalho. E não vai deixar o seu trabalho. Não vai se preocupar com o outro. Se você for, se tem uma decisão difícil de ser feita, todo mundo quer o mesmo. Eu vou fazer isso. E eles podem ser loucados por mim. E eles podem ficar loucados por mim se eles querem ser loucados. E eles mantêm os dois juntos, como um time. Primeiramente, parabéns. Eu acabei de falar com o Corey Lambert e eu falei que, pelo que eu sabia, é o único time que ele escolhia quem ia montar e não os competidores pegavam. Ele explicou que é porque ele confia e conhecia cada um de vocês pelo treino também. O quanto isso é importante? Tipo assim, ele não tinha favorito por ele. Todos nós, ele tratava todos nós igual, sabe? Isso que era muito gostoso. Ele mantinha a energia muito forte dentro do nosso time. E nós é um time lutador, né? Trabalhador aí. E graças a Deus chegamos aqui, tivemos uma sorte também. Outros times também, trabalhamos duro também. É que é do jogo, né? Um só tem que ganhar. E eu quero parabenizar a todos também que estiveram esse ano inteiro na temporada, que nós sabemos que é difícil uma temporada de times. É um formato novo, é difícil a gente estar se adaptando, mas isso aí é o futuro do esporte, é os times agora. E estou muito feliz de conseguir conquistar esse título junto com esse time maravilhoso que esses meninos novos aí que são lutadores valentes. E o ano passado, a última pergunta, o ano passado, todo mundo questionou porque o México, que foi campeão, tinha muito brasileiro. Esse ano só tem você de brasileiro. Isso faz muita diferença, né? Acho que não. É, cowboy é cowboy, independente se é brasileiro, se é americano, se é australiano, mexicano, entendeu? O cowboy tem o coração de cowboy, o espírito de cowboy. E a última, vou finalizar agora. O último treino que eu filmei de vocês, os caras falaram que não estavam tentando acompanhar você no exercício. Eles já estão conseguindo? Eles estão tentando ainda. O molecada é nova. Eles não acostumaram muito a fazer exercício. Eu trabalho duro desde quando comecei a montar, sabe? E graças a Deus mantém um condicionamento físico bom aí. Parabéns! Oh, isso é incrível. Eu não posso falar para todos os outros, mas isso é um dos maiores momentos de minha carreira. E para mostrar que Deus é real. Eu comeo de uma equipe que eles foram eliminados um dia a dia, e eu worriedo, fredded e estressado sobre minha carreira e tudo isso. E a little did I know, quando eu got traded, eu pensava que era uma coisa ruim, mas a little did I know that we ended up being world champions. So, you know, it's been a blessing. Oh, Joe, yeah, this is, you know, this team is built around it. E aí, como é que você achou dessa final? Maravilhosa, cara, maravilhosa. Final sensacional. Eu tô aprendendo a gostar ainda mais do formato de time. Já gostei do ano passado, agora achei a final maravilhosa. Coisas que a gente não imagina que podem acontecer, acontece. Formato é totalmente diferente e eu acho que tem tudo para dar certo. Cheio de regras novas para o ano que vem. É isso que é importante. As pessoas falam, pô, não gostei. Pô, já vem, assista para você ter certeza. E outra coisa, como ele é um formato novo, tem muita coisa para ser adaptado. E o ano que vem, com a chegada de mais dois times, vai ser ainda mais, sei lá, tem muita coisa diferente. Eu tô sabendo algumas coisas nos bastidores aqui, mas vamos ver o que acontece o ano que vem. Vamos deixar para ele saber. E para quem fala que não tem emoção, hoje foi demais. O que é isso? O que é isso? Sensacional. Parabéns a PBR, mais uma vez, inovando e sendo pioneiro num formato maravilhoso. A gente tava conversando e você falou, o Texas é forte. E você deu uma visão que eu não tinha, cara. E deu certo, vamos falar assim. Deu certo. Acho que a gente, eu acho que eu e o André aqui, nas brincadeiras nossas, a gente brincou profissionalizando, trocando ideias. E de torcer, de falar quem ganha. Então, eu percebi que no time, é como no futebol, quando um time abre 2 a 0, como o Kansas City tomou ontem, não consegue recuperar, fica uma pressão. Às vezes, um jogador que a gente não espera aqui, para num boi, ele vai lá e para. Então, algumas coisas você consegue ver. Cada time tem um peão-chave. Por exemplo, um exemplo muito claro. O Missouri Thunder, hoje, ele esteve muito próximo de vencer o Austin Leavers na semifinal. Porque, na minha cabeça, na minha concepção, um dos caras chaves, talvez o cara mais chave do Missouri, seja o Andrew Edwards. Ele já tinha parado naquele boi, e como o 2 parou, abriu aquele 2 a 0, e eu falei assim, cara, se o Andrew parar, vai ganhar. Só que na hora que o Andrew caiu, eu falei para você, eu falei o quê? Já era, porque... O que é que você falou mesmo? O Missouri falou, já era, porque agora vai ficar para o Vitinho decidir. E na minha concepção, e falando no homens, não tem problema nenhum, eu sou torcedor do Texas, estou feliz para caramba, mas na visão técnica, assim, o couro de Jesus foi diferencial. Porque o Jean e o Bradley são os caras que ele abre e fecha, já esperando, e eles têm uma qualidade técnica melhor que o couro. E o couro foi o cara que... O título do Texas, para mim, é um cara que é um time, mas o diferencial foi o couro. Porque se não fosse o couro, ia ficar para decidir com o Vitinho de novo, e aí ia perder. Mas aumentando um acordo, eu prefiro o melhor batedor do pênalti, o melhor montador montando primeiro. E você optou pelo contrário. E o Texas do seu time começou com o melhor batedor. Então, eu não sei, talvez, eu não conheço muito o Bradley, se ele era um cara de aguentar a pressão. Entendeu? Se ele era um cara de aguentar a pressão, então, não sei. Vai tentar atrás de você pedindo uma foto, será que eu paro de fazer entrevista com você e tira a foto dele? Agora! Então, nós estamos tentando treiná-los, não para construir musculas, mas para proteger. E se eles caem, quando eles caem, e os armos estão assustados, para construir os musculos em que eles não vão ser hurtos. E aí, vamos nos dar a melhor chance de recuperação. E aí, vamos nos ajudar com a nutrição e tudo, e realmente nos ensinar a gente. E eu realmente gostei disso, e eu gostei de ensinar a gente o que vamos comer. O que vamos nos ajudar, o que vamos nos ajudar. O que vamos nos ajudar. Então, o que vamos nos ajudar, o que vamos nos ajudar. E ele é, para mim, o melhor cara de esportes e medicina para rodeo, que vem na arena. Eu acho que ele é um dos melhores caras que vem. Então, nós construímos uma equipe legal, mas tem sido uma coisa legal, não sei, 20 anos, talvez. Lucas, Theodore, cara, primeiro que eu sou o seu fórum, canto de falar. Todo vídeo eu encho o saco disso aí, mas é verdade. Cara, onde você chegou, tudo que serve, é um exemplo para qualquer um no Brasil. Eu falei no último vídeo que eu fiz, que tem uma estátua só no Brasil. E como é que é a emoção, mais uma final? Ah, bom demais, Andrezão. Estar aqui no meio, acompanhando tudo isso, né. O disputa do time foi bonito, até o último jogo aí. Todo mundo dando o melhor, mas o Texas venceu aí. Parabéns para eles, eles vêm montando bem a temporada inteira. E para mim, poder estar aqui é mais um, vivendo o meu sonho, né. Todo dia, estamos vivendo o sonho. Me fala uma coisa, o povo ficou assustado. Você ficou assustado que você saiu da arena com a mão no olho. Eu estava fotografando e falei, o que será que aconteceu? A gente não conseguiu enxergar na hora. Depois você me mostrou um vídeo até da pedra. Foi uma pedrada que você tomou? É, o boi estava pulando para frente assim, aí ele chutou a pedra assim, veio direto no meu olho. Mas, meio dolorido, mas graças a Deus consegui trabalhar ontem, consegui trabalhar hoje também. Isso aqui é coisa mínima. Mas, por muito menos, deve a gente ficar de fora. Não é tão mínimo assim, não. Ah, para tirar a noiva tem que ser coisa grande, porque nós não vamos bambiar não, você entendeu? E como é que você é a maior referência do rodeio brasileiro hoje? Sem ser o competidor, você é a maior referência hoje? Você sente essa pressão ou não? Ah, não pressão, mas é uma responsabilidade, né. Muita gente acompanhando, talvez muitos novos salva-vidas se espelhando em mim. Então, eu tenho que prestar muita atenção nas minhas atitudes, entendeu? Sempre tentar ser um bom exemplo aí para a rapaziada nova. Dentro e fora da arena você é, né, porque para mim você é também. Não, com certeza. A gente tem que dar o melhor todo dia da gente aí, né. Parabéns e vamos voltar para cá descansando. Valeu, Andresão. Um abraço. A gente tem que agradecer a Deus e estamos felizes com isso, né. Oh, não. E a última vez que eu fiz o vídeo com você, em Porto e Lumber Rancho, você disse, Hey, é muito difícil treinar com o João Ricardo. Mas agora é normal para você. É, ainda é difícil. Não vou dizer que é fácil, mas para poder continuar com ele um pouco mais. Esse é um homem difícil para sua idade. Eu quero dizer, não só ele, mas Eli e Bray Olsen, que são nossos veteranos, nossos caras mais velhos. Nós temos que agradecer a eles porque eles continuam nos empurrando. É uma grande honra e bênção, realmente. É incrível. O que você sente? Você sente muita pressão hoje nesta arena? Ou como um evento normal? Você recebeu um pouco de pressão no começo, mas o Cody falou conosco. E como ele disse, se manter isso simples, é muito mais fácil. Então, você sabe, você tem que pensar que é um bolo em uma vez, nada diferente. Você tem que rodar ele e que Deus colocá-lo em suas mãos. Nós estamos benditos e Deus colocá-lo em suas mãos hoje para nós. Igual o João falou na entrevista. Eu acho que a gente acaba ficando, ah, mas tinha que ganhar fulano, ciclano, tinha tal time, mas só um ganha e o outro perde, né? Não tem escolha, igual todos os esportes. E qualquer um dos dois que ganhasse, eu acho que seria bem merecido, pelo que eu acompanho dos bastidores. Porque, como vocês sabem, quando é de time, o máximo que eu faço é vídeo privado para os times. Para alguns times eu já fiz alguns trabalhos. Então, no canal do YouTube eu não posto tanta coisa porque eles fazem treino e às vezes não querem que divulguem, não querem que... Eles querem guardar. É time, né? É igual futebol. O povo vai lá e fecha o treinamento que é para não entregar para o adversário, né? Eu acho muito legal isso. Isso aí é o futuro do esporte. Não tenho dúvida disso. É... Cada dia a mais eu vejo, como eu falei num vídeo para trás, que vai ter um competidor específico para cada tipo de touro. Não só para a direita e para a esquerda. Os times vão ter que... Na hora de escolher os jogadores, os competidores, eles vão ter que escolher exatamente o que eles precisam. Ah, nesse time não tem um... Um competidor que para nesse tipo de pulo. Aí eles vão ter que buscar um competidor que para nesse tipo de pulo para um dia que pegar o touro desse tipo, desse estilo de touro, ter esse competidor para a montanha. Eu acho que... É igual no futebol lateral direito, esquerdo, quem bate escanteio, quem bate pênalti, quem bate falta. Eu acho que o futuro é esse. É muito legal isso, porque a gente vai estar com o pessoal especializando, né? Certinho. Vai estar cada um fazendo a sua função. Eu acho que a gente vai sentir um pouco no individual agora. Eu acho que, como muitos competidores, a maioria deles, né? Que o técnico quer que o competidor pare. Então ele vai pegar um touro que favorece o competidor. A gente viu nessa temporada, tipo, bastante competidor montando na mão que monta, montando na mão, né, para poder ter a nota. E eu acho que vai sobressair nos times agora os competidores que treinaram na contramão, no improvável, no que não montou nos times. Eu acho que esses competidores vão sobressair no time que começa agora. Daqui a duas semanas já começa a disputa individual. Estou dormindo. A disputa individual. E eu acho que vai ser cada vez mais. E os times... É uma coisa que eu estava vendo aqui. Tem que... A importância dos caras experientes, né? Dos veteranos que a gente fala. Dos experientes. O ano passado... Eu tenho claramente na cabeça que eu fotografei a final também. A diferença da final foi o Silvano Alves. Aliás, durante toda essa temporada também, né? O Silvano montou bem demais. Ficou ali na disputa do MVP também, gente. E na final quem fez a diferença foi o Silvano. E agora aqui quem fez a diferença foi o João Ricardo. Então a experiência valeu muito. Eu acho que... É que eu comparo muito com o futebol porque eu assisto muitos jogos. Sou corinthiano, todo mundo sabe. Eu sempre acompanho todos os jogos. Comento, gosto demais de ver tática, de ver essas coisas. Não entendo nada, mas gosto de ver. E... E eu vi que a experiência fez muita diferença nos... Só teve dois campeonatos até hoje. Nos dois a experiência valeu a pena na final. Quantas tiveram o Silvano aqui em Las Vegas? E na final parece que isso contou. E agora parece que o João Ricardo... Quantas vezes ele disputou o The America. Foi campeão da América diversas vezes. Campeonato que monta em dois, três boi no mesmo dia. Campeonato, assim... É evento, né? Que monta dois, três boi. Como era um cowboy. Que ele... Tudo esse tipo. Eu acho que fez a diferença agora. Que ele... Com o Hill Rider ele montou o quê? Cinco boi? Cinco tolos? Eu não sei. Cinco, eu acho. No total... Não, cinco não. Quatro. E fez a diferença. Então eu acho que isso vale muito a pena no final. É... Ter um cara experiente também. Como eu falei... Na minha cabeça. Posso ter errado. Mas olhando de fora... Cada um vai se encaixar no seu tipo de touro. E esse cara experiente vai ser o que vai comandar. O João falou numa entrevista que... Ele preferia ouvir o Vitor fazendo isso também. Que... Mandasse os caras na frente. Os... Combi ali atrás. Na retaguarda. Porque é para segurar o... Tipo... Mostrar que o time está firme. Que está... Ali tem. E aí entra várias coisas. Como... A disputa de... Que eu estava conversando com os meninos lá. Com os americanos e com os brasileiros também. Que eu acho melhor o melhor competidor montar primeiro. Para botar a pressão no outro time. Aí... O outros falam... Não. É melhor ficar por último. Porque é garantido que vai ter a nota por último. Então a gente ficou essa discussão. E... O João Ricardo ficou... Sempre foi primeiro a montar. Para abrir a chave. E o Vitor sempre é o último a montar. Então... Eu acredito que funciona do mesmo jeito. É... Até é legal vocês comentarem aí embaixo o que vocês acham sobre isso. Na minha opinião funciona do mesmo jeito. E é isso. E não podemos deixar de falar de um cara também. O Cássio Dias. Eu acho que ele... Eu não tenho amizade... Tipo... Tanta amizade com ele. De conversar nada. Agora que a gente vai... Talvez faça alguns vídeos. Algumas coisas. Mas... Não é um cara que eu tenho... Eu falo talvez. Porque ele estava lá em Oklahoma. Lá em Kansas. E eu não tive contato com ele. Mas pelo que eu vi dele. Ele tem estilão daquele espião antigo. Que não me preocupa muito com o lugar que está. Com a arena que está. Com a cidade que está. Ele só vai e monta e pronto. A gente viu isso essa temporada toda dele. E eu acho que pode ser... Surpresa não. Que todo mundo já sabe né. Que vai ir bem no time. Não. No individual. Então tipo... Como a gente já tem o individual. Com o José. Com o João. Silvano. Esses caras tudo. Tá chegando o Cássio. Tá chegando o João Krimberg. Que um dia não vai falar mais sobre isso. Se não hoje. Tentar falando sobre o Steam. Mas... Tem muita coisa legal aí. Vocês que seguem o canal. Não esqueça. De clicar aí. Para seguir o canal. Ou quem não segue. É... O sininho de notificação. Todas essas coisas aí. Comentar esses vídeos. Porque quando vocês comentam. A interação é muito importante. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado da cobertura aí. Eu fiquei meio dividido entre foto e vídeo. Mas acho que ficou legal aí. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.